Fala galera, beleza? Professor Rafael na área para a gente falar sobre gráficos de cinemática. Vamos começar a aprofundar o estudo sobre os gráficos de MRU e MRUV. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre os gráficos de MRU. Numa próxima aula a gente vai falar sobre os gráficos de MRUV. Lembrando que é importante você já ter assistido a aula sobre métodos matemáticos de análise gráfica. Então, para saber que aula você já tem que ter assistido antes, para saber que aula você vai assistir depois, o melhor de tudo é você acompanhar as nossas aulas, te inscrever no nosso canal e acompanhar pela playlist, porque daí você não perde a sequência e com a inscrição você também recebe as nossas atualizações e fica sabendo sempre que a gente postar um novo conteúdo. Então, te inscreve no canal e assiste pela playlist de cinemática para poder assistir o conteúdo na ordem. Bora lá falar sobre os gráficos de MRUV. Então, nessa videoaula, como eu falei, a gente vai estudar os gráficos de MRUV. E a gente vai começar pelo gráfico de velocidade por tempo. A gente sabe que no MRU, a principal característica do MRU, é que a velocidade é constante em módulo. A gente sabe, então, que no MRU, velocidade é constante. Ou seja, se não tem variação da velocidade, isso significa que no MRU a aceleração é igual a zero. E olha só o comportamento gráfico da velocidade conforme o tempo passa. Primeiro gráfico, gráfico de velocidade por tempo. A gente tem que ter um gráfico que mostra que a velocidade não está variando. Conforme o tempo passa, a velocidade assume um determinado valor V aqui e esse valor não muda. Ele é sempre o mesmo. Eu posso ter dois comportamentos da velocidade dependendo do tipo de MRU que eu estou. Eu posso ter, como no primeiro gráfico aqui, uma velocidade que é positiva. Repare que o valor da velocidade está acima do eixo horizontal, acima do eixo do tempo. Então, essa velocidade aqui é positiva, indicando que esse MRU aqui é um MRU progressivo. Este aqui é um MRU progressivo. Velocidade constante, uma reta horizontal, mas positiva, então, é um MRU progressivo. Já no outro gráfico, a única diferença, eu estou vendo que o comportamento da velocidade continua sendo constante conforme o tempo passa aqui, o eixo do tempo vai passando o tempo. A velocidade se mantém no mesmo valor, porém, esse valor é um valor negativo e isso quer dizer que neste gráfico aqui, com a velocidade negativa, de acordo com o nosso referencial padrão adotado, sempre que a velocidade for negativa, a gente vai ter um movimento retrógrado, ou seja, que anda para a esquerda. Então, a gente só está seguindo aí o sinal adotado, o nosso referencial que a gente adotou lá no início do curso. Velocidade positiva, movimento progressivo, significa que o movimento é para a direita, no movimento horizontal. Velocidade negativa significa que o movimento é retrógrado, ele é para a esquerda no movimento horizontal. Uma outra coisa muito, muito interessante de analisar nesse gráfico, é que a gente já viu que no gráfico de velocidade por tempo, a inclinação da reta, a inclinação da reta, representa quem? A inclinação representa justamente a aceleração nesse gráfico. Aceleração, é isso aí. E olha só, a gente também já viu numa outra aula que quando a reta é horizontal, ou seja, quando o ângulo que ela forma com a horizontal é zero, a inclinação é zero. Então, olha só, uma reta horizontal tem inclinação igual a zero. Por isso que essa reta demonstra que a aceleração é zero. Como o ângulo com a horizontal é zero, a inclinação da reta, que é a tangente do ângulo θ, conforme a gente viu lá na aula sobre recursos matemáticos de análise gráfica, a tangente desse ângulo é zero. Como a tangente desse ângulo, a inclinação da reta, representa, neste gráfico de velocidade por tempo, representa a aceleração, isso é uma outra maneira de ver que esse gráfico está representando uma MRU. Reta horizontal, inclinação dessa reta é a aceleração, aceleração igual a zero. Tanto no movimento progressivo, como no movimento retrógrado. Estou vendo que esse ângulo aqui é zero também com a horizontal, a reta está paralela, está na horizontal, e portanto a aceleração igual a zero. Beleza? Então isso é uma maneira de ver também o porquê dessa reta ser horizontal no gráfico de velocidade por tempo. Porque marca sempre a mesma velocidade conforme o tempo passa, e porque a inclinação dessa reta, que é a aceleração, é igual a zero, e a aceleração no MRU é igual a zero. Vamos falar do gráfico agora de posição por tempo no MRU. No MRU, pessoal, a gente sabe que a posição em função do tempo é representado por essa equação aqui, que é a chamada função horária da posição. A posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. E a gente sabe que essa aqui é uma equação linear, é uma equação do primeiro grau, cujo formato é uma reta. Isso aqui é uma equação da reta. Então, o gráfico da posição em função do tempo T, que é justamente o gráfico que eu quero trabalhar aqui com vocês, ele tem que ter um formato de reta. E aí eu posso ter duas possibilidades. Eu posso ter a reta crescente ou a reta decrescente. Qual é a diferença da reta crescente para a reta decrescente? Vamos lembrar uma coisa. Lembra que para este gráfico, a reta está formando um certo ângulo aqui com a horizontal, né? E aí a gente vai falar da inclinação dessa reta. Lembra que no gráfico de velocidade, aliás, no gráfico de posição por tempo, a inclinação, que é a tangente de teta, então a tangente de teta representa a velocidade. E aí, o que a gente tem que lembrar também? Que quando o ângulo é menor do que 90 graus, maior do que zero, mas menor do que 90 graus, que é o caso desse ângulo aqui, ele vai ter inclinação positiva, essa reta tem tangente positiva, portanto a velocidade aqui é positiva. E esse é um MRU progressivo, porque de acordo com o nosso referencial, velocidade positiva é progressiva, a gente está andando para a direita. Agora, quando o ângulo que a reta forma com a horizontal é maior do que 90 graus, que é o caso do segundo gráfico, menor do que 180, está maior do que 90, menor do que 180, a gente diz que a reta é decrescente, e nesse caso, a tangente dela é negativa. Como a tangente representa a velocidade, nesse caso aqui, a velocidade vai ser negativa, e isso significa que o segundo gráfico representa um MRU retrógrado, ou regressivo, se preferirem. Então, temos aqui um MRU retrógrado. Então, essas são as duas possibilidades. Podem ver que esses dois gráficos, eles formam par com os gráficos anteriores de velocidade. A gente viu anteriormente, na tela anterior, o gráfico de velocidade por tempo do MRU progressivo, e a gente viu o gráfico de velocidade por tempo do MRU retrógrado. E agora a gente está vendo os gráficos de posição por tempo do MRU progressivo e do MRU retrógrado. Uma outra maneira de ver que o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente usou aqui a técnica da inclinação, usando o sinal da inclinação. Mas uma outra maneira de ver que o movimento é progressivo é perceber que a velocidade inicial aqui, perdão, a velocidade inicial não, a posição inicial do móvel é menor do que a posição final. Então, se a posição inicial é menor do que a posição final, significa que ele avançou nas posições, significa que a gente vai ter aqui um deslocamento, um ΔS positivo, o que significa que ele está andando para a direita e, portanto, o MRU progressivo, de acordo com o nosso referencial. Sempre importante dizer que é de acordo com o referencial adotado. No gráfico da direita, aqui da tela, a gente está vendo que a posição inicial é maior do que a posição final. Então, quer dizer que as posições estão diminuindo. Isso quer dizer que o ΔS, quando eu for fazer posição final menos inicial, o ΔS, o deslocamento, vai dar negativo. E deslocamento negativo significa o quê? Ora, significa MRU retrógrado, que está andando para a esquerda do nosso movimento horizontal. Então, essas são as duas possibilidades de gráfico posição por tempo. Tu tem que saber identificar. Olhar para esse gráfico de posição por tempo, ver uma reta inclinada em relação aos eixos. Tem que saber identificar que isso é um MRU e tem que saber identificar se ele é progressivo ou retrógrado. Beleza? Então, esses foram os gráficos de MRU. O de velocidade por tempo. Uma reta horizontal, indicando que a velocidade não muda conforme o tempo passa. Horizontal acima do eixo do tempo, ou seja, velocidade positiva, indicando que o movimento é progressivo. Ou velocidade abaixo do eixo do tempo, com velocidade negativa, indicando que o movimento é retrógrado. E o gráfico de posição por tempo, que pode ser uma reta crescente, indicando que o movimento é progressivo, velocidade positiva. Ou uma reta decrescente, indicando que a velocidade é negativa, movimento retrógrado. E lembrando que essa aula está lá na plataforma do Pura Física, acompanhada de uma apostila teórica super completa, e um monte de questões de exemplo resolvidas em vídeos, e uma lista de exercícios, também com os exercícios resolvidos em vídeo, na plataforma do Pura Física. Quer acessar a plataforma? Quer estudar com a gente lá na plataforma? O link está na descrição aí do vídeo. Não te esquece de te inscrever no nosso canal para receber a sequência das videoaulas de gráficos de cinemática. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou! Tchau! Tchau!